Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto A vizinha novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Será que eu sou uma laguinha? Há na filhame el wahid Mina al mushrikina kadaw Meu corpo tem algo estranho Tá todo mundo me olhando, já tão até me filmando, eu vou acabar surtando Acho, acho, acho que eu tô chapando, meus pés estão congelando O twin tá muito monstro, eu não tô mais aguentando Essa luz tá me cegando, esse barulho me irritando Opa, se tô, se tô derrubando, não sei o que eu tô falando Viajei, 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 viajei Nessa batida aí fui para a Arábia Tu tá moscando e não sabe de nada Tu tá moscando e não sabe de nada Em menos de cinco minutos, viajei em todas as quebradas Tu tá moscando e não sabe de nada Tu tá moscando e não sabe de nada Enquanto em braço no romano, nas meninas eu dou sarrada Tu tá moscando e não sabe de nada Tu tá moscando e não sabe de nada Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Tô possuído agora Vai, toma Tá bom aí, doido? Vai, toma Vai, toma Comedor de carro Eee, mano, olha aí, ó Gozou? Eita, mãe O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o piru Vai tacar, vai tacar, vai tacar o piru aí Vai, vai, vai tacar, vai tacar o piru aí Vai, vai, vai tacar o piru aí Tanta mãe do céu Filma aqui, ó Filma aqui, eu vou fazer aqui uma mágica aqui É, vou mostrar aqui a velocidade do bota da cobra Ô, Lulinha Lulinha, vem Vem aqui pra eu te mostrar aqui É, a velocidade do bota da cobra Pra tu ter uma noção, ó Eu vou olhar O que tu fez no Guilherme O que foi? Tu apertar a garrafa aqui Oxê, e tu tá arrastando aquele lance ali? Tá, oxê Ah, mas olha aí perto do outro E eu souber, cara Ah? Eu souber, ele tá Ah, eu pensei que tu não sabia A brigada Porque Guilherme foi morrendo de mim, sabia? Hein? Vamos, senhor É, porra, caralho Buceta Bora Puta que Agora vai Mas o senhor não acha que essa castração aqui não tem uma coisa muito retrógrada, assim? A pergunta é pra estuprada, o que ela acha? Pra mim, todo mundo é igual Não é porque ele mesmo tem prazer, não Você vai criar bolsa de estudo, como tá proposto agora O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gay Você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora Vai, toma Vai, toma Só é gostosa Tô possuída agora Vai, toma Essa é nova Vai, toma Away 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 Stay away Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem E morreu.